Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que está começando agora Então já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sino e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo Gente, saiu aí a ROM oficial da HyperOS para o nosso Redmi Note 12, tá? Eu já tenho ela baixada e eu vou tentar instalar aqui com vocês para ver se vai dar bom Se der, eu já faço um vídeo de review para postar amanhã, tá? Eu vou vir aqui em escolher pacote de atualização e vamos botar aí a HyperOS Gente, eu achei que ia sair em janeiro, né? Porque eu fiz um vídeo há dois dias atrás falando do calendário da Xiaomi de janeiro Mas o que eu não esperava é que eles iam lançar agora a ROM oficial aí já Se eu tivesse com o bootload desbloqueado, já estava instalando ela já para a gente dar uma testada Mas infelizmente não deu Falha ao verificar a atualização Esta ROM está disponível para testadores internos, tá? Eu não sou testador beta Por isso que eu não vou estar conseguindo aí instalar Bem, esse foi um vídeo só para informar vocês mesmo que já saiu aí a ROM oficial Estou muito empolgado, tá? Daqui uns dois, três dias aí Ela já vai ser lançada para a gente estar podendo instalar E eu vou trazer um vídeo para vocês aí De como instalar aí essa ROM Desse mesmo jeito que eu fiz agora, mas mais detalhado para vocês entenderem, tá? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal E tamo junto, é nóis!